Eles dois? Aô, quer estupro? Aô, quer estupro? Aô, quer estupro? Como é que eu vou chegando no freestyle só de cima do lugar? Porque meu moleque é o Sonsagaz Apoiando para lá e no freestyle agora vai apoiar mais Maneiro você vir pra cá Porque você sabe que sozinho pra ele não dá Ainda bem que tu saiu Ainda bem que tu saiu Pra ele não dá sozinho mais horrível contra o trião Você não dá sozinho nem com dor nem com milhão Sem entender a parada, essa morada improvisada Você é gordo pra caralho, eu não passo o porta fechada Ah, para de arrumar, você só riu pra peterachia Eu tinha mais perigo dele e acordou Sai a apresentadoria, bagulho é muito sério Essa arma de cria, tá ligado a tigre Sabe que é todo dia Aí não vai no meu freestyle tranco não Você quer me gastar nesse freestyle no meio da improvisação Aí não tá lendo no corpo, sabe que não cabe A hora dele é sete horas, quando a leçonete abre A Samurai quer trazer pra mim Seja inteligente, desafia também O ganho dos dois separadamente Então, sabe que eu tô nesse caminho Você é boa, mas eu ganho dos dois separadamente Eu não vou te dizer, eu vou campear qualquer coisa Tá ligado, eu tô chapado, mas você pode crer Aí menor, eu vou pôr no freestyle Tá junindo arraiais Pra perder pra você só se arrancar minhas cordas vocais Arranca as cordas vocais então Porque eu vou chegar no freestyle fazendo a improvisação Aí no freestyle cê berra, corta as vocais Cê pra cortar a torelha tem que ser faca de serra Olha só meu mano, o que cê falou Como é que eu vou chegando no freestyle sabe meu mano Pensei em caô, entende meu mano Tô trampo não, olha o play, não se for pra cortar aí Aí tem que ser o pacão do Deus Pensei em caô Caralho, você vai batalhar comigo hein Nem te vi aqui Eu vou pegar gesticulação que eu nem preciso de vocal Preciso de vocação Tá ligado, carrinho, é como natividade Você não representa seu estado e sua cidade Eu tô chapadão de canabe sativa Você me viu no nacional, outro olho nas miletivas Cê falou do nacional e você não se decide Prontou uma boca e ainda apanhou pro Cid O bagulho é sério, você se subeu E aí Oh, oh, oh Oh, oh Eu não deixei Pico nacional, perdi final, votei de honneste Você torcendo pra caralho, acompanhou só na internet Acompanhou pela internet mano É implacavel, eu te acompanhei ao vivo E lamentável Aí você tá ligado, mano, a sua cara é feia Te assisto na internet, senti vergonha Fiquei com vergonha negra Bagulho é muito sério, você é escoço Mas tem que você perdeu o mercenário Só ele na mão avando o sol Só que eu perdi na final Você na segunda fase, sem ideia Eu em cima do palco e você lá na plateia Entenda a parada, você é seu pai Com a faixa escrita, amigo homem, só morar Mano, demorou, eu tava no palco Pelo menos eu passei a questão que você passou Aí, guerreiro bom, que aguenta apanhar, caralho Então parabéns, você é um guerreiro bom pra caralho Mas eu não vou ceder Por isso no freestyle você sabe que você não vai vencer Porque o meu freestyle tá ativo Você é um noventa, bem no mano Eu não vou ceder que você é negativo Aí, você tá me falando pra caralho Você é um guerreiro bom pra caralho Tá ligado minha rima de parte aqui no meu Sabe por quê? Você é um gosto Se o volante bater Só que se meu avô te bater Tu gosta Mas eu fudo mais A sensação Quer falar de avô Vai tomar no cu O bagulho é muito sério Que aqui é outros quinhentos É novento Zero gigante Já viram a novecentos Caralho Respeção, moleque